O que você vai fazer com essa galera aí, Pedro? Tem uma galera de ventiladores aí, Pedro. Você sabe a potência deles? Não tem? Ah, o RioTec não tem? Mas ele deve ter uns 40 watts, né? Não, aquele ali é 70. Qual? O ar de 30. Sério? De 30? Esse aqui também é um 100. Esse aqui é 150 ou 155? E esse aqui é 40 e 155. E você vai ligar todos? Até aqueles ali de cima? Esse aqui é 135. Esse aqui é o mais forte. Quanto que esse aí é? 135, é o segundo mais forte. O primeiro qual que é? O primeiro, porque ali é 105. E aqueles ali de cima? Aquele ali que tem um olho, uma boca? Não, tem que ligar o mais forte. 200. 200. O meu mais forte que um pouquinho. Caramba. Você quis trocar o ar, Pedro? Porque aquele marrom já apareceu no outro vídeo, né? Daí você pegou esse. Bem bonito esse. Esse é mais novo que aquele, um pouquinho, ó. Ó. Esse é mais novo do que esse marrom, né? É. É um pouquinho, ó, a grade. A grade já tá aparecendo dos alívios. Vai ligando aí, cara. Tem muito ventilador aí pra ligar. Olha que lindo. Esse é muito bonito, Pedro. Esse Britânia. Galerinha, olha pra cima. Olha que lindo. Tá guardando lá que é ventilador ali. Aonde que é pra olhar? Eu tô ali de seis passos. Eu tô ali de seis passos. Ah, esse. Tô olhando. E agora? Ó. Ah. Ó. Virei. Agora, eu vou ligar o de 220 volts. Qual que é o de 220 volts? Ah, esse vento sol aí. É mesmo. Esse vento sol é aquele que você comprou com o seu dinheiro, né, Pedro? Que você economizou com as moedas. Legal. Com a friend Chase, da Patrulha Canina. É. Liga outro. Só na três. E aí, o outro funciona na três, na nossa cidade. Hum. Esse aqui eu quero que você ainda brinca, mas... Porque é o segundo mês forte. Eu tô no site aqui. Olha o tamanho, Pedro. Ele é muito grande, essa aventura. Ele é 60 centímetros. 60? Parece, hein? 70. É muito... Nossa, fica bem pequenininho perto dele. Olha lá o Pedro lá, galerinha. Olha lá. Olha lá. Olha aí, Pedro. Nossa, muito bonitão esse aventura, Pedro. O CWJ também ficou bonito. O pé dele. O pé dele. Lembra que o pé dele era branco? A base dele era branca? Só que ela tava esfarelando. Aí eu pintei de verde pra combinar com a hélice, que já era verde. Tá. Qual que você vai ligar agora? Venti-delta. 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 O outro venti-delta. O outro venti-delta. Nossa, Pedro. Tem três venti... Quatro. Você pegou todos. O venti-delta de parede, o venti-delta de coluna e o delta-premio lá. Venti-delta. Quer ver se eu consigo pegar todos eles ligados, Pedro. Que caralho é isso? Legal, Pedro. Eu vou pôr uma musiquinha pra ver esses ventiladores. Vamos lá? Vamos ouvir uma música. Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Tucho O Xiaomi O Xiaomi E o Tec Nossa, não para Olha o Arno e o B30 ali Parou Agora estou escutando esse barulho Parece um barulho de hélice patinando, Pedro Acho que é ele, está patinando um pouquinho Mas não tem problema, olha lá Pode ser Tem umas arruelas ali Desliga aí Legal, Pedro Ficou muito legal esse vídeo Merece quantas belezas? Dez belezas? Dez Dez Então vamos ver Se a gente vai ganhar dez belezas Dez likes aí nesse vídeo Então dá tchau, Pedro Tchau, galera E aí, é para o outro lado Ai, 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 ai Tchau, tchau.